Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemáticas e a gente está na quarta questão dessa prova. As anteriores estão todas aqui na playlist. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma postagem e inclusive temos novidades. Por isso que eu estou sumido daqui do YouTube. Mas as postagens voltaram, inclusive muito em breve, as aulas ao vivo também. Então compartilha para a galera, para começar a estudar com Matemáticas, para quem tem dificuldade ou Matemática ou Raciocínio Lógico, eu tenho certeza que você vai aprender comigo. Fechado? Então o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas, que tem muito conteúdo legal para você aprender Matemática comigo e Raciocínio Lógico. As duas matérias, Matemática e Raciocínio Lógico. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, pega uma caneta, um lápis, uma borracha, o que você quiser para você tentar fazer a questão antes. Faz a questão antes, vai ser bem melhor para você entender a resolução dela e fixar os conteúdos na sua cabeça. Fechado? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de juros simples para a gente aplicar aquela fórmula matemática, aquela fórmula famosa, J-City? Já deu até um spoiler de como a gente resolve esse negócio, então bora resolver. Um capital de 1.200 reais, já vamos anotar isso ou melhor, já vamos grifar. Aplicado no regime de juros simples, rendeu 65 reais de juros. Está tudo bem explicadinho, né? Sabendo-se que a taxa de juros contratada foi de 2,5% ao ano, é correto afirmar que o período da aplicação é quanto? O período é a letra T da fórmula, é isso que ele quer. Então é aplicação de fórmula simples, tá? Não tem segredo. Vamos anotar primeiro os dados, que é sempre assim que eu faço quando eu vou resolver os problemas de juros simples. Então nós temos um capital que é de 1.200, temos também que os juros que rendeu é 65 reais e que a taxa, a letra I, não confunda com a letra T, é de 2,5% ao ano. E aí nós queremos a letra T. Então a letra T de tempo é a pergunta do problema. Vamos já jogar na fórmula esse negócio, então jcite. Então juros é 65, o capital é de 1.200, a taxa é de 2,5%, tá? Para quem está estranhando que eu não coloquei a fórmula sobre 100, é porque essa porcentagem é sobre 100, então eu coloco direto aqui para a gente não esquecer. E o tempo aqui, a letra T é o que a gente quer. Então vamos fazer as modificações para fazer as contas. Então, 65 igual a 1.200, toda porcentagem é uma fração, então vai dar 2,5 dividido por 100 vezes T. A gente simplifica esse zero com esse zero e depois esse zero com esse zero. E aí fica mais simples para a gente enxergar o que tem que fazer. Então vai ficar 65 igual a... Então sobrou para a gente aí 12 vezes 2,5 vezes T. Vamos fazer essa continha, então 65 igual a 30 vezes T. Como a gente gosta da variável, ou seja, a letrinha que a gente está buscando do lado esquerdo, vamos inverter isso aqui. Então vai ficar 30T igual a 65, porque essa igualdade é um espelho que tem de um lado é igual que tem do outro, a gente só inverteu. Esse 30 que está multiplicando aqui vai passar dividindo, então vai ficar 65 dividido por 30. Fazendo essas contas, eu não vou fazer, eu apenas vou simplificar aqui em cima e aqui embaixo por 5. Fazendo essa simplificação, nós vamos chegar no valor de 13 em cima e 6 embaixo. E o que que significa esse 13 sobre 6? É o tempo. Esse tempo que ele deu a taxa aqui, foi em ao ano, então quer dizer que esse 13 sextos aqui correspondem a anos. Tá, mas como que a gente vai transformar esse 13 sextos para que a gente encontre os meses, dias aqui? A gente vai fazer uma conversão de unidades e essa conversão de unidades tem no meu curso. Se você ainda não viu o meu curso, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que quando você chegar nesse tipo de conversão e também juros simples, que também tem no curso, você vai ir numa boa, porque você já vai saber o que você tem que fazer. Fechado? Então, bora continuar. Então, para a gente fazer a conversão aí, ó, de 13 sextos em anos, a gente vai vir aqui e fazer essa divisão. 13 dividido por 6. Lembrando que aqui são anos, certo? Então, 13 por 6 vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12. Para 13 falta 1. Então, nós já temos 2 anos redondos. E aí, lembrando que 1 ano tem 12 meses e a gente tem resto 1. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar esse 1 e multiplicar por 12. Fazendo essa multiplicação, vai dar 1 vezes 12, 12. E continua dividindo por 6. Então, vai dar 12 dividido por 6, vai dar 2 redondo. Então, 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Deu zero? Não quer dizer que a nossa conversão já foi boa. E por quê? Então, são 2 anos e 2 meses. Beleza. Então, esse 13 sextos de ano aqui, de anos, ele corresponde a 2 anos e 2 meses, que ainda não tem na alternativa. Mas, 1 ano são 12 meses, então, nós temos 24 meses mais 2 meses, quer dizer que corresponde 26 meses no total. E agora, assim, nós chegamos na alternativa. 26 meses está na alternativa D e está resolvida essa questão aí. E aí, curtiu essa questão? Bem legal, né? Teve juros simples e ainda conversão de unidades de tempo. Pô, é bem legal. Essas duas matérias são muito recorrentes, sem concursos e a Unesp adora explorar esses temas. Se você se perdeu em algum lugar, tem o vídeo aqui embaixo. Ou então, é só voltar o vídeo e anotar devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai continuar os seus estudos com muita eficácia. Fechado? Se valeu a pena você assistir o vídeo até aqui, se valeu a pena você aprender matemática comigo, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora pra próxima questão, hein? Muito obrigado e tchau!